Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre medidas de capacidade. Estão preparados? Então, vamos lá! As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou em um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidade maiores ou menores que o litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que um litro, já uma caixa d'água pode ter capacidade para 2.000 litros, bem maior que um litro. Vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do litro. Litro é a unidade fundamental de medida de capacidade. Os múltiplos são utilizados quando há quantidades maiores que o litro. O decalitro é 10 vezes maior que o litro. O hectolitro é 100 vezes maior que o litro. E o quilolitro é 1.000 vezes maior que o litro. Já os submúltiplos são utilizados quando há quantidades menores que o litro. O decilitro é o litro dividido em 10 partes. O centilitro é o litro dividido em 100 partes. E por fim, o mililitro, que é o litro dividido em 1.000 partes. Para fazer a leitura desses números, lemos primeiro a parte inteira e, a seguir, a parte decimal acompanhada do nome da última ordem indicada. Por exemplo, lemos primeiro a parte inteira. A parte inteira tem três algarismos, mas a ordem que lemos é sempre a última. E depois, temos que ler a parte decimal. Aqui, a parte decimal também tem três algarismos, mas fazemos a leitura da última ordem. Então, fica assim. 123 litros e 234 mililitros. Outro exemplo. 12 decalitros e 35 decilitros. 6 hectolitros e 47 litros. Convertendo as medidas de capacidade. Podemos utilizar essa tabela para converter as medidas de capacidade. Por exemplo, quero converter 12 hectolitros em decilitros. Como o número 12 não apresenta uma vírgula, por ser um número inteiro, devemos acrescentá-la sempre ao lado direito do último algarismo. Ou seja, ela sempre fica ao lado da unidade. Então, deslocamos a vírgula que estava na casa dos hectolitros lá para a casa dos decilitros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Pronto, a conversão está feita. 12 hectolitros é o mesmo que 12 mil decilitros. Agora, vamos converter 3 litros e 153 mililitros em centilitros. A vírgula que estava na casa do litro vai lá para a casa dos centilitros. Então, 3 litros e 153 mililitros é o mesmo que 315 centilitros e 3 mililitros. E por último, quero converter 45 mililitros em litros. A vírgula que está na casa dos mililitros vai lá para a casa dos litros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Então, 45 mililitros é o mesmo que 45 milésimos de litro. Para calcular a fração de uma medida de capacidade, é só dividir o denominador e depois multiplicar pelo numerador. Por exemplo, quanto é 3 quartos de 1 litro? Sabemos que 1 litro é composto por 1.000 mililitros. E 1.000 dividido por 4 são 250. E 250 vezes 3 são 750. Então, 3 quartos de 1 litro são 750 mililitros. Os mililitros são muito utilizados nas medidas de perfume. Já os litros são utilizados em garrafas de suco. E os quilolitros podem ser utilizados nas medidas de caixas d'água, por exemplo. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!